Sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, eu sou a Rai, começando mais um vídeo aqui. Desde já quero pedir perdão pela iluminação, que não tá das melhores. Nunca tá, na verdade, né? Porque... Mas o vídeo de hoje é mais simples, é sentar aqui e falar aqui com a câmera sem muita iluminação e tudo mais. O vídeo de hoje é uma TBR, que todo mês eu trago aqui no canal. Dessa vez eu resolvi variar. Então, tem um pouquinho de tudo, eu acho, por aqui. Não, nem tudo. Nossa, já quero ser aquela que lê tudo, hein? Aquela eclética. Mentira, gente. E antes de continuar, deixe seu like, inscreve aqui no canal. Se você é novo, caiu de paraquedas, vai se inscrevendo, me seguindo no Instagram, tá bom? Talvez eu seja uma booktube um pouquinho, assim, falida. Sim. Falhei na missão de ser booktuber? Sim. Mas, de vez em quando eu lembro a senha do canal e venho aqui trazer vídeo. Não poderia deixar de indicar a Cuponomia, parceira aqui do canal, Cuponomia é o site que disponibiliza diversos cupons diários pra você usar na hora de fazer sua comprinha na internet. São mais de 2 mil lojas que o Cuponomia tem parceria, que oferece esses cupons, uma pequena porcentagem, né, de cashback também, dinheiro de volta daquilo que você comprar. E esse mês de setembro tá tendo premiações que o Cuponomia está fazendo para quem faz o quê? As ações que o Cuponomia disponibiliza. Por exemplo, se você baixa através do meu link, está aqui na descrição, se cadastra, você já começa, assim, ganhando um número pra participar dessas premiações. O próximo passo é adicionar extensão, navegador, já ganha mais um número pra participar. E os prêmios são diversos, gente. São iPhones, Playstation e tudo mais. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Indo pelo meu link, ele é o primeiro da descrição, você já começa com 5 reais. E lembrando que o Cuponomia, né, pra acrescentar aí, tem aplicativo na App Store, Play Store, pra você baixar, não perder nenhuma promoção de quem é que você for. Vem já fazer parte do Cuponomia, vai que você é ofelizado aí, entendeu? Pra ganhar os prêmios. Vem participar, mas espero que você não ganhe, porque eu quero ganhar esses prêmios. Um beijo! Bom, gente, como eu falei no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu estarei lendo em setembro, tentando, na verdade, não lendo, mas tentando. São, serão minhas leituras prioridades, além de outras que eu ainda estou fazendo, livros que eu estou terminando, mas que eu gosto de todo mês fazer uma meta. Porque se eu não tiver meta no mês, gente, eu não leio nada, entendeu? Eu não me esforço pra ler, porque é muita coisa no meu dia a dia. E quando eu tenho uma meta, eu falo, hum, fica ali na minha cabeça batucando, entendeu? Aí eu penso, hum, eu tenho uma meta pra ler, eu preciso ler, eu vou ler. Entende? Então, vamos lá. Esse mês, eu escolhi cinco livros pra ler. O primeiro livro que eu escolhi pra ler foi Paixão, da Tracy Wolfe, da série Crave... Crave? Enfim. Eu li o primeiro, que é Desejo, então faz um tempo, né? Eu acho que eu li ano passado. E eu, ó... Sabe? E eu tô muito afim de ler algo da Arc Academia, mais ou menos assim. Mas é um ambiente escolar ali, que tem fantasia. Eu acho que se encaixa aí nesse termo. E assim, eu tô com muita vontade, cara, de ler alguma coisa em um colégio. E é esse ambiente que a gente encontra, né? A gente encontra, como é o nome dela, que eu esqueci o nome dela, gente. Peraí. Eu esqueci o nome da protagonista, mas ela está nesse ambiente. Ela foi pra o Alasca, pelo que eu lembro, pra uma academia, né? E daí ela está morando lá com a prima e com o tio. E ela acaba conhecendo essa academia e tudo mais. Ela vai estudar. Ela conhece um cara chamado Jackson. E assim, ele é diferentão, entendeu? Assim, ele é muito diferentão, entendeu? E ela vai descobrir que nessa escola existem outros tipos de pessoas, tipo um dragão, tipo lobisomens, tipo vampiros, bruxas. E ela ainda descobre algo sobre o passado dela. Então, tipo assim, é nessa vibe, gente. Eu gosto muito e me lembra muito esse estilo, assim, Fallen, sabe? Sabe a série de Fallen? Que a menina vai pro internato e tudo mais e conhece um cara e descobre que existem anjos. Gente, eu amo muito livros assim, só que nem sempre eu estou com vontade de ler isso, entendeu? Eu estava muito na vibe do romance contemporâneo. Ainda estou, porém, estou com muita vontade essa semana de ler isso aqui, gente. De continuar essa história. Então, Paixão da Tracy Wolfe. E ele é grossinho, viu, gente? Meu Deus, espero que não esteja enrolando muito como o primeiro foi. Assim, o primeiro eu gostei bastante, porém demorou muito, sabe? Então, enfim. Na vibe do romance, gente, na vibe do romance que chegou aqui, eu quero ler Luzes do Leste, que é da Brie Brite, entendeu? Da Brie Brite, que é da Brite C. Sherry. Ele é o segundo volume da série Bússola. E eu li o primeiro, que é Tempestades do Sul. E eu sou apaixonada, gente, por aquele livro, meu Deus. E assim, chegou Luzes do Leste. Vocês acham que eu vou deixar de ler? Não vou, gente. Eu já vou lendo, entendeu? Terminei ultimamente o livro da Brite? Terminei, mas eu já quero, entendeu? Entrar mais no fundo do poço lendo coisa dela. Então, Luzes do Leste, segundo volume de série Bússola. E aqui vai contar uma história de um personagem secundário do primeiro volume, né? O primeiro volume foi sobre um casal e o cara tinha um amigo, né? E daí a gente vai ver a história agora do amigo. Que é assim, gente, sério. Primeiro volume, gente, eu morria de rir. Sério, tipo, eu não me aguentava, porque o personagem era muito, muito carismático. Muito engraçado, juro. Então, tipo assim, tô muito feliz. Sério, meu Deus, eu quero muito que a galera me mande todas. Essa série tá muito boa, muito boa. E é romance, tá? Não tem nada de fantasia nem nada do tipo. É o romance da Brie Brits, que eu estarei linda. Bom, o próximo livro que eu escolhi... Vamos lá. Eu devia ter terminado há muito tempo. Acho que mais de um ano e meio. Porque eu comecei e não terminei. Que foi Stephen King, Misery, tá? Só que assim, eu não tinha lido muito o livro do King, entendeu? Eu não tinha terminado o It, não tinha lido o Iluminado e tudo mais. Então, assim, não tava muito afim, né? Agora que eu li uns quatro livros do Stephen King, eu acho. Enfim, eu tô acostumando, sabe? Então, vamos recomeçar Misery. Vamos ver, né? O que a louca vai fazer aqui com o nosso protagonista. Enfim, não tem muito o que falar, gente. Stephen King, entendeu? Tô me acostumando muito com a escrita dele. É o último livro que falta bem pouquinho pra terminar. Que eu tô amando muito, tipo, muito. É o Iluminado. Então, assim, tô pronta pra ler mais um dele, entendeu? A Dança da Morte. Eu ia ler em poucos dias. Só que alguns de vocês me recomendaram eu fracionar, né? O livro inteiro pra ler calmamente, porque é muitas informações. E eu fiquei pensando, eu falei, não quero ler um livro só por terminar, sabe? Então, eu fracionei ele pro mês inteiro. Assim, pra um mês certinho. Então, estarei lendo A Dança da Morte fracionado mesmo. Todo dia, 50 páginas e tudo mais, pra ler calmamente. E poder ler outros livros, né, gente? Porque se a gente focar só em um, a gente só fica com o mês todinho. Enfim, então, vem aí mais um Misery. Espero ler e gostar, né? Eu acho que eu vou gostar, gente. Assim, eu não acho que, tipo, a Sinalpice me agrada. A história, a intenção da história, pelo que eu vi, me agrada. Então, eu já comecei, já tava gostando. Então, eu só vou recomeçar mesmo. Outro livro, né? Outros dois livros que eu estarei lendo. Que tava no hype aí, gente. Tava, né? Famosinho, que é A Hipótese do Amor. Ai, você ainda não leu? Não. Tá? Não li. Estava esperando chegar pra ler. E realmente ver se é tudo isso que as pessoas estão falando de romance. Já vi problemática por cima desse livro? Já, mas não me importo. Entendeu? Só me importo com a minha opinião. E isso basta. Se eu ler e achar problemático, isso é um problema meu. Aí, eu que vou falar, né? Que problemático, gente. Achei, mas tudo bem. Mas eu não vou, gente, me basear na opinião de ninguém. Eu só me baseio na minha e das minhas amigas. Porque eu sei que o gosto é parecido. E a gente pensa, ah, muita coisa é parecido, né? Então, é isso. Mas, fora isso, eu lerei tranquilamente. Entendeu? De coração aberto, de mente livre. Sem nenhum julgamento, nem nada, gente. Tá? Até porque é um livro, né? A gente também tem que pensar nisso. A não ser que tenha algo muito esquisito e problemático mesmo, né? Mas ninguém vai estar lendo esse livro aqui e vai estar fazendo na vida real, né? Então, é sobre. Outro livro, não menos importante, aconteceu naquele verão. Ele estava muito repado no TikTok. Romance também. Sério que ele tem umas coisas quentes, uns climas, sabe? Espero, tá, gente? Espero. Porque, assim, ler romance tem que ter, né, gente? Tem que ter umas partes mais pegação. Não, não, não. Ai, gente. Enfim. Acostumada, né, gente? Acostumada com Colin Hoover. Aconteceu naquele verão. Aqui tem dizendo o seguinte, tá? Piper, uma das Itty Girls mais influentes de Los Angeles, causa nos eventos e nas redes sociais. Quando é uma noite regada a champanhe, depois de levar um fora do namorado, ela invade a cobertura de um hotel e faz uma festa que acaba saindo do controle. Seu padrasto decide dar um baixa no estilo de vida inconsequente de Piper, corta boa parte do seu dinheiro e a manda para Westport, uma cidadezinha pesqueira com dois mil habitantes na esperança de incutir na enteada alguma noção de responsabilidade ao fazê-la assumir o bar deixado pelo pai. Ao pôr os pés em Westport, Piper conhece Brandon, um capitão barbudo, que está certo de que a garota não aguentará nenhuma semana, mas Piper está disposta a provar para o seu padrasto e aquele capitão rabugento, que ela é mais do que um rostinho bonito, mesmo que para isso precise cuidar de uma espelunca e morar em um apartamento minúsculo. É isso, gente. A gente vai acompanhar essa garota, entendeu? Acredito que vai dar boa com esse capitão. Ai, gente, é sobre. E é isso, essa é a minha TBR desse mês, esses livros eu escolhi, fora os outros que eu estou terminando, livros que realmente faltam pouquíssimos para finalizar. E é isso, me contem aqui embaixo o que vocês lerão nesse mês, tá? Estou muito curiosa para saber, se vocês já leram, me falem aqui rapidamente a opinião de vocês, sem spoiler, por favor. E é isso, espero gostar e espero que esse mês seja um mês produtivo também. Agosto eu li muito? Não li muito, mas eu li bem, sabe? Tipo, pelos meses que estava indo para o brejo, eu li bem. Então, é isso. Até o próximo vídeo, hein? Beijão!